O carro do cara virou, ó, ó aí, ó, ó o carro do cara aí, ó, uma ventaninha horrível, gente, aqui na Forquilha derrubou tudo, 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 ó aí, ó, tudo no chão, galera, é doido, olha aí, derrubou o muro todinho aqui, ó aí, ó, uma ventaninha que eu nunca tinha olhado nunca na minha vida, é, galera, ó aí, ó aí, galera, ó aí, galera, tá caindo é todos os portes aqui, ó, na Forquilha, galera, ó aí, ó, ó aí, galera, ó aí, galera, aqui na Forquilha, ó aí, ó, ó aí, galera, ó aí, ó, ó aí, galera, tá derrubando é tudo aqui, ó, na Forquilha, gente, agora, agora, aí, ó aí, pessoal, derrubou o porte aqui, ó, tá tremendo porque eu tô nervoso, derrubou o porte aqui, ó, tá subindo aqui a subestação, olha só, o muro aqui caiu, ó, derrubou tudo ae, ó, ae, ó aí, ó, da, ó, dérubou, não, ae, ó, Saiu a torre É louco aí Pega a porta, pode quebrar aí Abre, abre, abre Pega os meus Sai daí, velhinho Sai, velhinho Olha tudo louco Meu Deus, tá voando um monte de coisa, Senhor Meu Deus, a casa de Gil Meu Deus Senhor, eu tô com medo, Jesus Então, fico único, criança O areia é lindo Meu Deus Meu Deus Ai, Senhor Meu Deus Saiu a torre Ele é da igreja universal Saiu a torre Saiu a torre Ótimo, obrigado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Obrigada por assistir O Verdade Intrigante Aproveite para se inscrever Ativar o sininho e receber diariamente Nossas atualizações